E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos verde? E respondendo, o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, Senhor, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos, para a vida eterna.